E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos equipamentos essenciais que eu sempre uso e eu quero te indicar. E aí galera, tudo sobe tranquilo? Eu sou o Daniel Cajal, embaixador da GoPro e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve por aqui, porque hoje a gente vai falar sobre alguns acessórios essenciais pra você usar a sua GoPro. E dessa vez eu selecionei aqui, com muito carinho, 5 acessórios que são de vestir, onde você não precisa estar necessariamente segurando a sua GoPro pra poder gravar. Então o primeiro deles e o mais clássico é o Chess Mount, que é esse suporte aqui, que você vai vestir ele e a sua câmera vai ficar aqui, no seu peito. Então aqui ele tem o suporte universal da GoPro, clássico, que é onde você vai botar essas pecinhas aqui que vem sempre junto com a GoPro quando você compra ela. Tem umas que são um pouquinho maiores, outras que são um pouquinho menor, mas você vai conseguir colocar aqui na frente a câmera e conseguir gravar em primeira pessoa. Agora, já que a gente tá falando em primeira pessoa, eu quero mostrar mais outros dois suportes pra você antes de voltar a falar nesse aqui, tá? Temos o outro suporte, aqui ó, tá até grudado no da mão aqui. Ó, já dei um spoiler. Temos aqui o suporte pra cabeça. Então você vai botar... Noruega me ligando, que ele chique. Então, vocês também sofrem com isso, galera? Fica ligação de segundo em segundo, tá ligado? Então, eu recebo muita ligação nessa. Aqui a gente tem o suporte pra cabeça. Nesse suporte ele tem umas linhas emborrachadas que permitem com que ela segure um pouco mais e não escorregue na sua cabeça. Eu uso pra bastante coisa de esporte, mais de ação e mais de movimento, e nunca tive problema com ela sair. Desde também de que você consiga apertar tudo certinho aqui, né? Pra apertar você tem mais dois dispositivos aqui, um na lateral e um em cima, pra ajustar e ficar certinho do tamanho da sua cabeça. Então, você vai vestir ele aqui. Ó que bonito que fica. Funciona com capacete, funciona com boné também. E a sua câmera fica aqui na frente. Então, você pode botar ela tanto um pouco mais pra cima, quanto um pouco mais pra baixo. Aqui assim, ó. Aqui fica um pouquinho mais na frente da sua vista. Talvez não fique tão agradável. Mas se aproxima muito mais do que você enxerga normalmente também, porque vai estar bem mais perto do seu campo de visão. Então, daí vai de você selecionar ou um ou outro. E agora eu falei pra vocês que eu ia voltar a conversar sobre esse daqui, né? Qual que é a diferença do suporte do peito pro suporte de cabeça, sendo que os dois são pra gravar em primeira pessoa e você vai estar mirando pra frente? Primeiro, o do peito, ele vai estar mirando sempre pra onde o seu corpo estiver apontado. Então, se você for virar, ele vai virar. Já o da cabeça, ele tem uma movimentação um pouco maior. Pra onde a sua cabeça virar, ele vai virar. Então, independente se você estiver andando pra lá e olhar pra cá, você vai pra lá. Diferente do suporte do peito. No suporte do peito, eu prefiro pra fazer as filmagens em primeira pessoa, por quê? As mãos aparecem mais. Quando você tá gravando por cima, a visão que você tem é de cima pra baixo da mão. E quando você tá gravando do peito, a visão que você tem é um pouco mais pra frente, com a mão um pouco mais próxima da lente da câmera. E isso me dá uma sensação um pouco melhor quando eu tô gravando em primeira pessoa. Então, pra primeira pessoa, dependendo da situação, eu prefiro do peito. Mas eu uso também bastante o suporte de cabeça. Por isso que eu tô indicando pra vocês, né, galera? Porque é muito legal. E temos outro suporte também, muito importante. Então, ó, esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui é o segundo. Temos um outro suporte também pra primeira pessoa, que é muito legal, que é o Bite Mount. Esse suporte aqui, você bota a câmera aqui em cima. Ele também vem com o suporte universal da GoPro, então você consegue pôr ele em outros lugares, estando com o suporte de mordida. Então isso é uma coisa muito legal, porque você consegue, por exemplo, ter o suporte do peito e o da mordida ao mesmo tempo. Porque você consegue botar a GoPro aqui e caso você precise tirar pra usar o suporte de mordida, ele já tá pronto. Você usa assim. Não é desconfortável, como a maioria das pessoas pensam. Aqui ela tem uma parte emborrachada, que é onde você vai morder. Ela pega boa parte da arcada dentária aqui da frente, então não fica muita pressão só nos dentes da frente, como eu imaginava antes de ver esse suporte na minha frente. Então é um suporte bem legal que você vai pôr a sua câmera. Deixa eu botar ela aqui pra te ver. Aqui, ó. Você vai usar ela assim. Então se por um acaso você estiver gravando, vai ser mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Mas isso aqui era da maneira que eu usava antigamente. Eu pegava e botava ela assim e ela ficava muito perto do nariz. Às vezes eu até acionava alguma coisa com o nariz. Então é um naga screen, né? Touch naga screen. Imagina eu tô usando o espirro. Que bonito. Não dá? Não dá. Então aqui, ó. Temos aqui esse suporte. Antes eu usava assim e depois eu aprendi a usar ele assim, ó. De cabeça pra baixo. Que fica um pouquinho melhor. O suporte de cabeça ficou ridículo. Agora também não dá, né? Eu falei, não é pra ficar bonito. É pra ficar pro vídeo ficar bom. Mostra de perfil. Vídeo. Ó. É mais ou menos isso. Você fica estranho? Fica. Mas o vídeo fica bom. Isso que importa. Então temos aqui o terceiro. O quarto é esse aqui de mão. Noruega de novo. Alô? Não? Não é inscrito ainda? Tá. Então nem vou falar sobre os outros suportes enquanto ele não se inscrever. Tá. Beleza. Já vou passar o recado. Valeu. Obrigado por avisar. Me disseram aqui que tu ainda não tá inscrito no canal. É verdade isso? Então vai ali e se inscreve. Tu tem cinco segundos pra se inscrever. Pra daí eu dar os outros suportes aqui que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Obrigado. Agora a gente pode continuar o vídeo. E temos aqui o suporte de mão, galera. Esse suporte de mão eu achei ele super interessante quando eu vi... Ah! Todos esses equipamentos que eu tô mostrando pra vocês tem link aqui embaixo. Esses aqui tem uns suportes que eles são originais da GoPro. E tem outros suportes que eu consegui na Meu Dome. Então dá uma olhadinha lá no pessoal da Meu Dome. Eles tem uma série de equipamentos. Esse vídeo aqui é o parte 1. Tipo o TikTok, assim, ó. Parte 1. Sabe? Dá like pra parte 2. E depois você também pode dar uma olhadinha lá nos que você gosta. Mas eu vou pegar aqui uma seleção dos equipamentos, das coisas que eu tenho. Nesse caso aqui todos eles são ou da GoPro original ou do Meu Dome. Então você vai conseguir ali. Vai ter link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você conseguir comprar os seus também. Beleza? Então esse suporte de mão aqui, ele é muito legal. Você bota a sua mão dentro. O fato dele ser um pouquinho apertado assim, galera, é bom, tá? Porque dependendo do esporte que você estiver fazendo, você vai agradecer disso aqui ser bem justinho na mão. E é mais ou menos assim que a sua mão vai ficar com o suporte. Qual que é a vantagem do suporte de mão desse? Você consegue pegar as coisas. Por exemplo, se você estiver fazendo uma trilha ou você estiver fazendo uma escalada e você precisar da sua mão. Mas você também quer gravar e fazer alguma coisa, você consegue. Você não vai estar com um pau de selfie ou de repente um tripézinho na mão que vai te impossibilitar de ter a garra, de conseguir usar as duas mãos. Aqui você consegue com esse suporte. E também ele gira. Ele tem um botãozinho aqui em cima que ele trava na posição que você quiser usar. E você pode girar ele pra deixar ele no ângulo que você preferir. Assim, por exemplo, eu conseguiria estar me gravando com a câmera aqui em cima. E ainda assim ter pegada pra poder fazer o que eu quisesse. Quinto equipamento, galera. Esse aqui não é o equipamento necessariamente que você vai ficar com a mão livre pra poder usar. Isso aqui é um suporte que é como se fosse de uma prancha de bodyboard ou de repente até de surf mesmo, né? O pessoal usando o pé. Mas esse aqui é um suporte de mão, onde você vai conseguir botar isso aqui no tripé ou em qualquer outro suporte que a sua GoPro esteja conectada. Assim, se por um acaso você estiver fazendo alguma coisa, por exemplo, um salto de pêndulo, um salto de bandjump, estiver segurando a câmera, e por um acaso ela escapar, você não vai perder a câmera. Ela vai cair, mas vai continuar grudada em você e você vai ter ainda como pegar ela de volta e não ter um prejuizinho aí de perder uma GoPro. Então tem vários esportes e várias coisas que às vezes a gente tá por ali na correria e a gente precisa, né? Tá com ele na mão ali pra de repente ter uma segurança um pouquinho maior. E isso aqui faz exatamente isso. Aqui a gente tem um cabo que lembra esses cabos de telefone antigo, né? Acabei de revelar minha idade, né? Tem cabo de telefone assim ainda? Não, né? Não existe nem cabo de telefone. Nem telefone mais fixo existe de jeito. É verdade. Mas o cabo é bom? Ele é resistente? O cabo é bom, resistente e compacto, inclusive. Porque, olha só, ele fica desse tamanho aqui, mas na necessidade ele fica bem maior, porque ele se estica. Então essa é a vantagem de ter esse cabo aqui jovem, que não conhece o cabo de telefone. Tá aí, ó. Essa é a vantagem. E esses aqui são os cinco acessórios imprescindíveis que eu sempre uso nas gravações. Esses aqui são os de vestir. Então se você der like, vai ter parte dois, que nem TikTok, né? Vamos pegar a referência aí da... Se eu falar TikTok, o YouTube vai vetar esse vídeo? Com certeza. Ele vai entregar pras pessoas? Vai entregar. Então se você receber esse vídeo, também deixa seu comentário aqui embaixo. Só pra eu saber que tá entregando, né? Que não deu aí um bug do milênio aí, porque eu falei TikTok. Então é isso, galera. Dá like aí pra parte dois. E a gente se vê. Muito obrigado e até a próxima aventura. Tchau, tchau.